Termina na quarta-feira o prazo para entregar a declaração do imposto de renda. Até às 5 horas da tarde desta segunda-feira, a Receita Federal havia recebido 19 milhões e 100 mil declarações. A expectativa é que sejam enviadas 27 milhões de declarações. Quem perder o prazo pode pagar multa mínima de 165 reais. Lembrando que o programa gerador da declaração está no site da Receita Federal.